Nós vamos para o bairro Feliz 2, aqui em Goiânia. Os moradores de lá chamaram o nosso programa porque temem alagamentos com a chegada do período chuvoso e pedem a conclusão da obra de drenagem que foi iniciada no setor há muito tempo. Uma obra que tinha previsão de entrega para 180 dias. Mais de um ano se passou e ainda não foi concluída. Foi uma obra muito pedida há muito tempo pelos moradores do setor, que teve o seu início, só que não teve a sua conclusão até hoje, há mais de um ano do prazo. Os moradores mais afetados, mais suscetíveis a alagamentos, são os que moram aqui, na parte de baixo da leste-oeste, correndo mais riscos de novas inundações e transtornos. As obras que viriam para diminuir o impacto das chuvas estão paralisadas sem previsão de término. Além dos problemas de inundações, para quem passa pela avenida Laurício Pedro Rasmussen, ainda mais complicações. O acesso à via está bloqueado por causa da paralisação da obra. Eles fizeram essa passagem de tubação, destruíram aqui a pista de Cúper, a quadra, e não finalizaram a obra que ainda está bloqueada, a avenida Laurício Pedro Rasmussen, fechada e com um buraco aberto ainda. Faltando apenas uma parte para a conclusão, os moradores pedem urgência, preocupados com os transtornos e a segurança de todos que vivem ali. Primeiro é a indevida utilização de recursos públicos, que o que nós estamos vendo aqui é um abandono e um total descaso com o recurso que é nosso, da população, que é pago em imposto, para trazer benfeitoria para o município, para a região e para o setor. Quando chove bastante, sempre escorre lama, você pode ver lá na outra avenida, lá na Laurício, é um caos total, está um caos. Então primeiro para a segurança dos motoqueiros, para a segurança da população, nessas casas que estão aqui do lado, onde nós temos visto diversos relatos de tempos atrás, de quando desmorona, quando alaga as casas. Então tudo isso tem impacto na vida dessas pessoas, tem impacto na nossa vida, que passa aqui diariamente.